Você já teve que fazer café pra acordar o Vitinho? Essa eu achei brava demais. Cara, não, não. Eu nunca gostei de café, na verdade, então nem sei se ele acordaria. Acordar, Vitinho. Acordar. Mas não, não. É o que eu falei, se eu tô sentindo, se eu tô no momento e se eu tô presente, ele vem natural. Se eu não tô, também já tive muitos momentos também de broxar muito, assim, por não tá presente, por não tá sentindo ali, por tá ali preocupado, tá com a cabeça em outra coisa, tipo... E aí a própria parada de broxar, às vezes, me deixava inseguro pra minha próxima relação, já entrava na próxima relação, tipo, não posso broxar, não posso broxar, não posso broxar, não posso broxar. Broxava de novo. E aí, tipo, em um momento da minha vida, isso virou um ciclo infinito, assim, parecia... O que você tava vivendo na época? Você lembra? Cara, eu tava muito inseguro, assim, porque eu tava, tipo, recebendo muita crítica em relação ao meu trampo, a eu como pessoa também, de todos os lados, e eu também, enfim, tava vivendo muita coisa que tava me deixando, me aflorando um lado muito inseguro, assim. E aí, isso começou a aparecer no sexo, assim. E aí, tipo, da primeira vez que isso aconteceu, tipo assim, a gente como menino, como homem, desde criança, cresce aprendendo que, tipo, não, o homem que broxa, ele é um merda, ele não serve pra nada, ele é, tá ligado, é um fraco, ele é... O, tipo, broxa é usado como xingamento, como zoeira na escola, assim, com os moleques. Então a gente já cresce com essa parada na cabeça. Isso já tava totalmente instaurado no meu subconsciente, a partir do momento que isso começou a acontecer comigo, nossa, era o terror da minha vida, assim. Aí todas as relações sexuais que eu ia ter, era, tipo, nossa, não posso broxar, não posso broxar, não posso broxar. Eu não conseguia nem, tipo, viver o momento ali, não aproveitava nada, não sentia nada. Ficava só com a cabeça no não posso broxar, broxava de novo. Isso é interessante. Aí não, outra vez, de novo, e, tipo, assim, só ia piorando, tá ligado? Porque ia ficando, tipo, foi se criando uma bola de neve até o momento que eu não sei quando que foi. Isso é normal, eu nunca vi, assim, é... Isso como um problema, né, de acontecer, porque é fase. Você não sabe o que a pessoa tá passando também, né, você não vai deixar de ter um carinho, de ter um respeito pela pessoa, porque não foi naquele momento, né, eu acho que tudo é certo, mas acontece muito, né, de nós mulheres querer ofender usando uma palavra, né, é, ah, seu broxa, porque aí, tipo, você falou. Ah, mas dá um ódio na gente, mas a gente parece... Não, deve ser horrível. Falar seu broxa é como se fosse assim, foda-se. Sim. Ah, o que que foi, broxa? E aí, porque às vezes tem homem que quer meter marra de gostosão pra gente, aí a gente vai lá, pá, paga na mesma moeda, mas isso é muito ruim, porque, assim, quem não quer ser envergonhado, não envergonha ninguém. Exatamente. É, mas na hora do calor a gente fala mesmo. Não, lógico. Não, porque é mais uma coisa até entre os próprios homens, assim, é uma cultura do masculino. Sim, tem a ver com a virilidade. É, exatamente. Isso acaba com... Mas aí, mas aí você pôde, eu perguntei por quê que, o que tava acontecendo naquele momento, porque pode ser que as pessoas que estão nos assistindo... Como acordar o Vitinho, o que fazer nesse momento? Não, primeiro tem que respeitar o Vitinho. Exatamente, eu tava muito mal. Esse é o pressuposto, porque você tava vivendo ataques. Eu tava muito mal, sim. Tava muito mal. Forçar o Vitinho, inclusive com questões sintéticas, ou café, ou energético... Ah, não, isso eu nunca fiz até por medo de criar dependência. Não é autorrespeito. Eu acho que os homens, as pessoas com pênis, as pessoas que são mais vítimas, né, dessa masculinidade tóxica, elas precisam se respeitar. E uma forma de combater a masculinidade tóxica também é impondo limites e respeitando o próprio corpo. Então eu acho que quando você fala sobre isso, e fala o contexto, e você dá notícias de que até o Vitão vive essa experiência, mesmo galã, mesmo jovem. Então eu acho que é importante a gente também visibilizar que o que fazer pra acordar o Vitinho? Tem que saber se ele quer acordar, se ele não quiser, vai dormir, tá tudo certo. Se isso aqui não tiver bom, o todo o resto joga fora. Exatamente. E eu, na época, assim, achava que eu tava com disfunção, que eu tava com falta de testosterona, que era hormonal, alguma coisa do tipo. E depois eu fui entendendo que não, que era a minha cabeça, somente ela. Que você tava integrando as críticas profundamente. Exatamente. E como a cabeça que controla a gente, de fato, assim. E aí, a partir desse momento, a partir de quando eu comecei a entender isso, de fato, também, e comecei a fazer tipos de terapias diferentes, e passei por esse momento também, comecei a me sentir melhor. Quando eu comecei a recuperar a minha autoestima, tipo, tudo voltou ao normal, assim. Mas eu lembro que eu tive uma fase muito, muito difícil. E é doido, tipo, assim, a gente até abrir isso, falar sobre isso, ainda é uma parada aqui, tipo, assim. E não há vergonha nenhuma, acontece com... Não, não há, assim, hoje em dia, tipo, mas eu já tive muito, tanto que era essa vergonha gigantesca pra mim. Toda vez que isso acontecia, eu passava um dia depressivo, assim, mal. Tipo, nossa, mano, eu sou um lixo de ser humano. E aí, eu fui entendendo que, na verdade, não. Que isso é só a minha cabeça insegura. E quando eu consegui sair desse momento, o Vitinho reviveu, virou o Vitão. O Vitinho saiu da toca. Arrasou. Tô vivendo igual tartaruga, mas encontrou mais. Exatamente. Desbravou. Foi na DAC só que não voltou mais.